Como é que é? Vamos começar o vídeo. Esta música chama-se Faz Bem do Blue Eye e do Jolinho. Para mim, sem sobrenome de dúvidas, o Blue Eye é a pessoa com o coração mais bonito de Portugal, a nível de artistas, esqueçam, eu não conheço uma pessoa em Portugal que conheça o Blue Eye que fale mal dele, há essa cena que vocês conhecem artistas e depois eles começam a falar mal uns dos outros, o Blue Eye é o único que é limpinho, toda a gente curte o Blue Eye e se vocês estiverem honrado de conhecer vão perceber o que eu estou a dizer. Parece que eu estou só, já, não é, não é, estou mesmo a ser genuíno, juro. Mas já, vamos aprender, então faz bem. Vou ouvir a música agora e vou tirar os acordes à vossa frente. Vocês não vão conseguir ouvir a música, claro, depois vou levar a Copyright, não vão ouvir. Estou mesmo a ligar-te. Estou bem, destreinado, juro. Fogo! Fogo! Acho que é isto, acho que já apanhei. Então vá, o primeiro acorde que nós temos todos é um Dó maior de sétima. Então, olha, como é que se faz um Dó maior de sétima? Primeiro dedo aqui, no terceiro traste, quinta corda, mas podem fazer mesmo uma barra. Dedo do meio, a gerente do feio, aqui no quarto traste, na terceira corda. E estes dois dedos vão estar no quinto traste, na quarta e segunda corda. Fica assim. Ok? Eu às vezes não faço com barra, faço só assim. O primeiro indicador a digitar aqui, e digitar, ficar aqui no terceiro traste, na quinta corda. Próximo acorde, muito simples, vamos passar esta barra então para o segundo traste, ou seja, tinham esta shape assim. Mas vamos passar esta barra para trás e vamos mudar a shape para uma shape maior. A vossa shape é maior. Não, vamos mudar a shape de maior para menor. Vamos barrar então aqui o segundo traste, da quinta corda para baixo. Dedo do meio, a gerente do feio, aqui no terceiro traste, na segunda corda. E o terceiro dedo aqui no quarto traste, na quarta corda. Fica assim. E o próximo é esta shape igualzinha, mas em Mi, ou seja, no sétimo traste, assim. Então temos assim, uma vez, duas vezes, muda e muda. Quando este dedo é muito simples, vamos usar a técnica da garra. Este dedo fica sempre, 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 sempre na quinta corda. E este fica responsável pela terceira, segunda, não, quarta, terceira e segunda. Quinta, quarta, terceira e segunda. Quinta, quarta, terceira e segunda. Fica assim. Vocês deitam os dedos aqui, sempre em repouso. Quando está o polegar a tocar, estes dedos já estão deitados lá nas suas cordas. Assim, ok? Fica assim. Yes. Yes, yes, yes. Ei. Foi só mesmo eu evitar-te. Basicamente é isto. Espero que vocês tenham gostado deste aula. Se vocês não gostaram, deixem os seus likes. Se vocês gostaram, deixem os seus likes. Se vocês não gostaram, deixem os seus likes. Se vocês não gostaram, deixem os seus likes. Sejam felizes. Tchau, 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 tchau.